Neste vídeo nós temos aqui um gráfico. Este gráfico representa dados que nós temos, os chamados dados bivariados. Isso quer dizer o quê? É simplesmente uma palavra sofisticada para dizer que nós temos um certo conjunto de dados e estes dados são compostos aqui por pares para cada um destes pontos, corresponde um certo valor de x, de uma certa variável x, e para cada valor de x corresponde um certo valor de y. Então, alguém reuniu estes dados, criou uma amostra de uma certa população, tem aqui estes dados e representou aqui estes dados graficamente. Para cada par, nós temos aqui o correspondente ponto. E o que nós vamos querer fazer neste vídeo é calcular à mão o coeficiente de correlação. Mas antes disso, vamos ver o que é que temos aqui já calculado. Bom, para o valor de x, nós temos aqui a média de x e aqui temos o desvio padrão de x. Como é que se calcula a média de x? Bom, nós consideramos aqui os vários valores de x, vamos somá-los todos e vamos dividir por quantos dados nós temos. Ou seja, se nós fizermos 1 mais 2, 1 mais 2, mais 2, mais 3. E se dividirmos tudo pelo número de dados, que neste caso são 4, ficamos com, bem, 1 mais 2 são 3, mais 2 são 5, mais 3 dá 8. A dividir por 4 vai dar 2, cá está. Aqui temos a média de x, confirma-se, é de facto 2. Depois, temos também o desvio padrão, que está aqui. Então aqui, só para recordar, o desvio padrão calcula-se como? Nós teríamos de fazer a raiz quadrada, reparem, a raiz quadrada de um certo quociente, em que aqui no numerador nós vamos calcular a diferença entre os vários valores da variável x e a média, ou seja, fazemos 1 menos 2, que é a média, e depois fazemos ao quadrado. Mais, fazemos agora 2 menos o valor da média, que é 2, também ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. Fazemos toda esta soma e agora, atenção, que estamos a considerar que isto aqui é uma amostra, dividimos por n menos 1. n é o número de elementos da amostra, portanto, neste caso temos 4 elementos, vamos dividir por 3. Bom, isto aqui até é relativamente fácil de calcular, reparem, 2 menos 2 vai dar 0, 2 menos 2 também vai dar 0, aqui temos 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1, ao quadrado vai dar 1, e depois temos aqui 3 menos 2, que dá 1, ao quadrado também dá 1. Então temos aqui 1 mais 1, ou seja, 2 terços, raiz de 2 terços. Se nós calcularmos raiz de 2 terços e se aproximarmos, se arredondarmos, vai dar aproximadamente 0,816, vai dar aproximadamente. Este aqui é o valor arredondado. Bom, e depois alguém fez o mesmo aqui para os valores da variável y, ou seja, calculou aqui a média de y, reparem, neste caso vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 6, tudo a dividir por 4. Aqui dá 3, mais 3 dá 6, com 6 dá 12, 12 a dividir por 4 dá de facto este 3. E depois aqui o desvio padrão de y vai ser calculado essencialmente do mesmo modo. Agora com estes valores aqui, alguém fez a conta e viu que dava aproximadamente 2,160. Então, agora que temos aqui todos estes valores, nós vamos calcular o coeficiente de correlação. Vamos buscar aqui a fórmula. Então, aqui temos a fórmula para R, o chamado coeficiente de correlação. É possível que vocês vejam em alguns livros uma fórmula diferente, mas no final vai dar exatamente o mesmo valor. Esta fórmula aqui tem a vantagem já descrita em função do desvio padrão de x e do desvio padrão de y. Além disso, também aqui em função da média de x e da média de y, que já foi aqui calculada. Portanto, aqui podemos aplicar esta fórmula usando estes valores e rapidamente vamos chegar aqui ao valor do coeficiente de correlação. Reparem, o que é que nós temos de fazer para calcular R? Nós temos de fazer aqui uma soma. E temos de fazer uma soma para cada i. Ou seja, nós temos de considerar aqui os vários valores da variável x e aqui os vários valores da variável y. E esta fração aqui é aquilo que se costuma chamar o valor padrão de x e. Ou em inglês costuma chamar o z-score de x e. Então, o que é que é isto, no fundo? É nós fazermos para cada valor da variável x, nós fazemos a diferença entre esse valor e a média e dividimos pelo desvio padrão. Esta fração aqui vai medir quantos desvios padrões é que x e está afastado da média. Normalmente, denota-se isto por z índice xi. E aqui temos exatamente a mesma coisa. Para cada valor da variável y, nós vamos fazer a diferença com a média e dividimos pelo desvio padrão. Vai ser o chamado valor padrão de yi, ou z de yi. Então, o que nós vamos fazer é, para cada um destes pares, nós vamos considerar aqui o valor da variável x e o valor da variável y e depois somar tudo. Normalmente, há muitos mais pontos. Aqui só temos 4 pontos. E, portanto, aqui podemos calcular à mão. Normalmente, o coeficiente de correlação é calculado automaticamente por um computador ou por uma calculadora. Então, vamos ficar... Reparem, vou fazer aqui uma equivalência. R vai ser igual a quanto? Bom, o n vai ser o número de pontos da nossa amostra. Neste caso, são 4. Portanto, ficamos aqui com 1 sobre 4 menos 1. Ou seja, 1 terço. Esta parte é fácil. Agora, vamos somar com os vários produtos destes valores padrão. Então, reparem, para y igual a 1, temos aqui este primeiro par. Então, vamos considerar o primeiro valor de x. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos a média de x, que neste caso é 2. A dividir pelo desvio padrão de x, da variável x. Vai ficar 0,816. Portanto, esta fração aqui é esta primeira fração. Agora, multiplicamos pelo valor de yi. Neste caso, vai ser o primeiro valor de y. Vai ser este aqui, o 1. Subtraímos pela média de y. Neste caso, é 3. E dividimos pelo desvio padrão de y. Ou seja, por 2,160. E aqui, temos o primeiro elemento da nossa soma. Em que consideramos para xi, o primeiro elemento de x. E para yi, o primeiro elemento, o correspondente valor de y. Então, agora vamos ter de somar. Este símbolo aqui representa uma soma. Quer dizer que vamos ter de somar os vários valores destes produtos para os vários valores de y. Ou seja, aqui para os vários pontos. Portanto, vamos somar. Reparem. Agora, vamos somar com o segundo valor de x. Neste caso, é 2. Vamos subtrair com a média de x por 2. Dividimos por 0,816. 0,816 pelo desvio padrão de x. E multiplicamos pelo correspondente valor padrão. Ou seja, multiplicamos aqui por esta fração para o correspondente valor de y. Neste caso, é 2. Então, fica com 2 menos 3. a dividir pelo desvio padrão de y. Ou seja, a dividir por 2,160. E agora, continuamos. Vamos somar com o quê? Vamos somar agora... Reparem. Vamos considerar o terceiro valor de x. Neste caso, é 2. Vai ficar 2 menos 2. A dividir por 0,816. Agora, consideramos aqui o correspondente valor de y. 3 menos 3. A dividir pelo desvio padrão. 2,160. E, finalmente, temos aqui o último par. Ou seja, o x vai ser 3. 3 menos 2. A dividir por 0,816. A multiplicar por 6 menos a média. que é 3. A dividir por 2,160. Já está. Vamos fechar aqui este parênteses. Muito bem. E antes de buscar uma calculadora para ver qual é que é o valor final de r, vamos simplificar um bocadinho aqui esta expressão. Então, reparem. Aqui temos 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Portanto, aqui temos 0. A multiplicar por qualquer coisa vai dar 0. Portanto, toda esta parcela aqui vai ser 0. Depois, aqui temos 2 menos 2 também. Bem, bem, e aqui também temos 3 menos 3. Portanto, ambos estes vão dar 0. A multiplicar também vai dar 0. Portanto, toda esta parte aqui se anula. Depois, aqui temos 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Aqui temos 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2. Aqui temos 3 menos 2, que vai dar 1. E aqui temos 6 menos 3, que vai dar 3. Então, reparem. Podemos fazer aqui este produto. Vamos ficar com r igual a quanto? Bom, vai ser 1 terço. Tudo a multiplicar por quanto? Menos 1 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Portanto, vai dar 2. 2. Tudo sobre 0,816 vezes 2,160. Isto, esta parte aqui. Depois, mais 1 vezes 3 dá 3. Dá 3 sobre, reparem. 0,816 vezes 2,160. E agora ainda podemos simplificar mais, porque reparem que estas duas frações aqui têm exatamente o mesmo denominador. Então, nós podemos juntar isto tudo na mesma fração. 2 com 3 dá 5. Então, fica r igual a 1 terço de 5, tudo a dividir por 0,816 vezes 2,160. E já está. Agora sim, vamos buscar uma calculadora para calcular o valor de r. Então, temos 1 a dividir por 3 vezes 5 a dividir por 0,816 vezes 2,16. Bom, este 0 aqui não faz qualquer diferença, mas, de qualquer forma, vamos colocá-lo aqui. 0. Agora, vamos fechar o parênteses. Vamos ver quanto é que isto vai dar. Ok, aqui temos o valor. Como estes valores aqui estão todos, digamos, arredondados às milésimas, nós vamos também arredondar este aqui às milésimas. Então, podemos dizer que o r é aproximadamente igual a 0,946. E aqui temos, este é o nosso coeficiente de correlação. E o que é que isto nos diz? Bom, o coeficiente de correlação diz-nos se a relação entre estas duas variáveis pode ser bem representada por uma reta. Então, o r, o coeficiente de correlação, vai ser sempre um número entre 1 e menos 1. Se este r aqui tiver o valor 1, então quer dizer que estas duas variáveis estão relacionadas e a sua relação pode ser representada por uma reta com um declive positivo. E isto é o caso em que o r é exatamente 1. No caso em que o r é exatamente menos 1, então quer dizer que a relação entre estas duas variáveis também pode ser representada por uma reta, mas neste caso vai ser uma reta com declive negativo. Se o r for 0, então quer dizer que a relação entre estas duas variáveis não pode ser representada por uma reta de todos. Bem, e se tivermos valores ali perto de 1 ou menos 1, então quer dizer que a relação entre estas duas variáveis pode ser aproximadamente representada por uma reta, embora que esta relação não seja precisa, de certa forma. Então, aqui no nosso caso, o nosso coeficiente de correlação, reparem, está muito próximo aqui do valor 1. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a relação entre estas duas variáveis pode ser bem aproximada por uma reta. E que reta será essa? Bom, naturalmente, vai ser uma reta que vem aqui mais ou menos nesta direção. Em outros vídeos nós vamos falar mais sobre isso e vamos ver que esta reta passa sempre pelo ponto que tem coordenadas, neste caso, a média de x e a média de y. Reparem, a média de x é 2, a média de y é 3, quer dizer que esta reta vai passar por ali e vai mais ou menos aqui na direção em que estes pontos aqui aparecem. Reparem, há de ser uma reta que faz essencialmente isto. Esta é a reta que melhor aproxima, que melhor representa a relação entre estas duas variáveis. Reparem que a reta não passa exatamente por todos os pontos. Se passasse exatamente por todos os pontos, seria a situação em que o r seria exatamente 1. Ele não é exatamente 1. Está ali um pouco abaixo. Quer dizer que esta reta aproxima bastante estes dados, digamos, esta relação entre os valores de x e os valores de y, mas não é exata. Então, o que nós vamos fazer agora, até o final do vídeo, é tentar ganhar alguma intuição da forma como esta fórmula, que nos vai dar um r entre 1 e menos 1, da forma como esta fórmula mede o quanto esta reta é boa a descrever a relação entre x e y. Então, reparem, nesta fórmula intervém aqui, por um lado, a média de x e a média de y. A média de x vai ser 2. Então, nós vamos representá-la aqui. Aqui temos os valores de x e, portanto, nós vamos considerar aqui uma reta na vertical que passa aqui no valor x igual a 2, que é o valor da média de x. Por outro lado, temos aqui a média de y e nós vamos também fazer aqui uma reta na horizontal, aqui à altura da média de y. Por outro lado, temos aqui o desvio padrão, o desvio padrão de x, que é 0,816. Então, nós vamos andar esse valor aqui para o lado, em relação à média. Portanto, aqui um desvio padrão em relação à média, vamos parar aqui. E se nós avançarmos um desvio padrão para a direita em relação à média, vamos parar aqui, mais ou menos aqui. Reparem que 0,8 é um bocadinho inferior a 1. Aqui este intervalo todo seria 1. Portanto, aqui deve ser mais ou menos 0,8. Então, vamos ficar aqui com este traço. Por outro lado, temos também aqui o correspondente desvio padrão de y, que é 2, qualquer coisa. Ou seja, se nós temos aqui o valor 3, se andarmos um desvio padrão aqui para cima, vamos estar mais ou menos aqui assim. Está mais ou menos aqui assim. E por outro lado, se andarmos um desvio padrão para baixo, temos aqui uma reta que passa mais ou menos aqui a esta altura. Então, reparem o que é que nós fizemos aqui. Nós calculámos, reparem, por exemplo, aqui nesta parcela, seria esta parcela, é o valor padrão da primeira coordenada aqui deste ponto. Reparem que este valor da amostra tem coordenadas 1, 1 e está representado aqui embaixo. Então, o que nós fizemos aqui foi que calculámos o valor padrão deste valor 1. E chegámos à conclusão, temos aqui o valor, chegámos à conclusão, que era menos 1 a dividir por 0,816. Ou seja, calculámos quantos desvios padrões é que este valor de x está afastado aqui da média. Depois fizemos o mesmo com o correspondente valor de y, que neste caso também era 1. E chegámos à conclusão que ele estava afastado aqui este valor da média. Mas reparem que aqui temos um valor negativo e, portanto, também ele está afastado, mas está, digamos, no sentido negativo em relação aos valores de y. Então, o que é que acontece? Como este valor aqui é negativo, quer dizer que nós deslocamos-nos, este ponto está deslocado para a esquerda em relação à média, e este aqui também está deslocado, de certa forma, para a esquerda, dado aqui por esta direção, em relação à média, quer dizer que nós multiplicamos dois valores negativos. Ao multiplicar dois valores negativos, vamos ter um valor positivo. E isso, de certa forma, puxa o r aqui mais para o lado do valor 1. Ou seja, o facto de aqui termos dois valores negativos mostra que, de facto, estes dois valores estão correlacionados positivamente. Muito bem, vamos olhar, por exemplo, aqui para este par, para este elemento da amostra. Temos x igual a 2, y igual a 2. O facto de x ser igual a 2, quer dizer que ela é igual à média. Quer dizer que, aqui, o valor padrão para este valor de x foi 0. Quer dizer que este produto aqui vai ser 0. O que quer dizer que não vai contar nada, não vai puxar nada, de certa forma. Reparem que depois vamos estar a dividir por 3. Não vai estar a puxar aqui para o valor 1. Está a puxar aqui mais para o 0. Isto tem a ver com o facto deste valor aqui estar um pouco mais afastado aqui da reta. Reparem que se nós tivéssemos o valor, não sei, se o valor estivesse aqui, se houvesse aqui um elemento desta amostra que nos criasse um ponto aqui, o que é que acontecia quando nós calculávamos esta parcela aqui nesta soma. Bom, neste caso, o valor padrão de x iria ser negativo, mas o valor padrão de y iria ser positivo. Quer dizer que aqui iríamos ter uma parcela que iria ser negativa. Ou seja, iria estar a puxar o r aqui mais para o lado do menos 1. Reparem que aconteceria exatamente o mesmo se o valor estivesse aqui embaixo. Mas, neste caso, estes pontos não existem. Eles estão mais ou menos aqui alinhados nesta direção. O nosso coeficiente de correlação está perto de 1. O que quer dizer que esta reta é uma boa representação da relação entre estas duas variáveis.